Saudações transportadoras, Léo Doca na área, boa tarde, seja bem-vindo aqui a mais uma transmissão ao vivo da Agência Transporta Brasil, direto da redação Ari Feltrin. Continuamos aqui ao vivo todos os dias, aqui um minutinho para as 15 horas pelo horário de Brasília e é hora da gente entrar mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório para a gente falar sobre transporte de cargas e passageiros e sobre os impactos dessa pandemia no trabalho de todo mundo. E olha só pessoal, queria agradecer demais hoje de manhã, a gente teve aí grande participação do público, da galera que esteve com a gente durante a entrevista com o Pedro Trucão. Muito obrigado a vocês que estiveram ao vivo conosco e a partir de agora todo mundo já está convidado para entrar aqui na nossa live, para que nós possamos debater agora a macroeconomia, vamos falar sobre perspectivas, boas perspectivas, porque é hora de começar a pensar a sair da recessão. E é por isso que nós estamos ao vivo na ponta da linha, por telefone, com o doutor Luiz Carlos Mendonça de Barros, que é ex-ministro das comunicações, já foi aí presidente do BNDES e diretor do Bando Central e hoje ele preside o conselho da Foton, que tem operações no Brasil e é um dos maiores fabricantes de veículos comerciais do mundo. Boa tarde, seja bem-vindo Mendonça. Boa tarde. Muito obrigado por estar conosco e para a gente começar a falar, você que tem aí uma experiência como ministro de Estado e também como empresário e investidor, queria que você contasse aqui para a nossa audiência, para o pessoal do Transporta Brasil, qual é a importância da relação, das boas relações entre Brasil e China para o nosso segmento aqui de transportes e para o nosso Brasil nos dias de hoje. Bom, a China é hoje ou a primeira ou a segunda economia do fundo, dependendo de como você equipara a moeda chinesa ao dólar. Mas de qualquer maneira, quantitativamente, principalmente no setor nosso, é a maior potência do mundo. Eles fazem lá por ano mais de um milhão de caminhões, enquanto que os Estados Unidos fazem 400, 500 mil. E, aliás, foi por isso que, já fazem 10 anos, eu recebi a visita da direção da Photon, interessado em entrar aqui no mercado brasileiro. Era um período de ouro do nosso mercado de caminhões, quase 200 mil caminhões por ano. E, evidente que eles, como uma empresa que buscava se internacionalizar, o mercado brasileiro era um dos maiores. A América Latina é o maior deles, mas foi um momento, eles vieram, começando com a importação, a implantação de uma rede de vendedores. Mas, aí veio a intervenção do governo no mercado, com aquele plano de redução da importação, que nos dá aqui, nós mostramos ao chinês que, então, nós teríamos que ir para uma produção local, porque o imposto de importação e o imposto adicional inviabilizaram a importação. Os chineses decidiram ir em frente e nós montamos uma operação de produção local, que é relativamente fácil, porque os caminhões da Photon, pelo menos o core do caminhão, o truque power é todo ele de componentes internacionais. O motor é Cumis, aliás, a maior fábrica da Cumis no mundo é na China, em sociedade com a Photon, e todos os componentes internacionais que eram produzidos aqui no Brasil. Então, a nacionalização foi relativamente fácil de fazer. O problema é que, quando isso estava em andamento, nós tivemos a crise, a retenção, que atingiu a economia como um todo, mas, particularmente, o setor de caminhões. Nós saímos de quase 200 mil caminhões a ano para 40 mil. Mas, de qualquer maneira, os chineses continuaram a apoiar a operação aqui, nós reduzimos a dimensão, a ambição da operação aqui, mas que continuou. E o ano passado, com a recuperação da nossa economia, o projeto foi reativado. Reativado, nós começamos a produzir os caminhões brasileiros nas instalações da Acrale, em Caxias, e agregamos vários outros produtos, sempre caminhões leves ou sempre pesados. A Foton tem toda a linha de pesado, mas nós temos a ele, é uma linha mais difícil de entrar no Brasil, dada a posição forte e consolidada das indústrias aqui no Brasil. E recomeçamos, retomamos o projeto. Aí, você vê que, na vida, nem tudo é coisa ruim, às vezes acontece coisas boas também. A saída da Ford do mercado brasileiro abriu um espaço adicional para a Foton. Os caminhões da Foton, os leves, sempre pesados, praticamente a mesma linha da Ford. É verdade. E, inclusive, o motor é exatamente o mesmo, é cúmero. Cúmero ISL, né? Verdade. E, com a saída da Ford, os revendedores Ford ficaram tendo que resolver a questão do produto a ser distribuído aqui. E nós fizemos aí, durante uns 4, 5 meses, um encontro, inclusive, oficializado através da Associação Abrafor, né? Que é a Associação dos Concessionários Ex-Port. E, hoje, nós incorporamos 55 revendas Ford à distribuição da Foton. É, é um número significativo. É uma mudança que nós paramos de produzir o caminhão em Caxias, né? E passamos a produzir aonde nós temos a, onde vai ser a cultura fábrica, que é Guaíba, nas instalações da GEP. Ah, certo. Então, hoje, aliás, essa semana, estão começando a sair os primeiros caminhões nacionais produzidos pela GEP. São caminhões de 3,5 toneladas. Que é o Foton City Truck. E aumentamos a linha de importação. Hoje, nós temos 2,8 toneladas, a gasolina ou a gás, e a linha diesel, né? Que é 3,5, são 2 produtos de 3,5, um de 6, um de 10 e um de 3 toneladas. Com isso, a gente completou essa primeira fase da line-up, com que a gente vai agora trabalhar, pelo menos, nos próximos 2 ou 3 anos. Mendoza, eu lembro muito bem quando vocês fizeram a aquisição da área lá em Guaíba, com toda aquela empolgação de fazer a fábrica e tudo mais. Depois, os planos mudaram um pouco. Mas eu vejo que, hoje, a Foton está realmente apostando, então, no mercado brasileiro. Principalmente, em um momento especial, que você mencionou, com a saída da Ford caminhões, né? Nesse nicho de tonelagem aí, de pesos brutos totais. E, agora, ainda mais com o transporte porta-a-porta, digamos assim, de última milha, supervalorizado, né? Acho que a gente vai ter aí um ano que, claro que não 2020, mas os próximos anos, de uma procura grande por renovação de frota nesse segmento de leves, né? É, ou uma coisa que é importante, é que, aliás, são duas coisas, inclusive, dessa... Eu escrevi esse artigo aí para a rede da Foton, que eu estou velho demais, vivi demais para acreditar que nós estamos vendo o fim do... 50 anos de profissão economista, trabalhei em governo, tive banco, Foton, eu não tinha visto. É uma novidade para mim, essa conjugação da pandemia com toda a crise econômica. Mas nós vamos sair dela, acredito que é mais para 2021 do que para 2020, né? Embora ela vai se recuperar já a partir do segundo semestre, mas tem uma coisa que é importante a gente colocar aí para todo mundo que tem essa... Segue uma atividade como a nossa, o mundo vai mudar muito depois dessa pandemia. Certas tendências que a gente vinha acompanhando, principalmente, por exemplo, na logística, elas vão se acelerar. Porque se há uma missão que está todo mundo tirando dessa crise, é que nós temos que aumentar a cada três mais... Esse mundo virtual em que a gente vive e trabalha. Com certeza. Eu tenho meus netos, tenho acompanhado com eles agora, nesse momento. Quer dizer, essa geração mais nova entrou definitivamente no ensino à distância. Sim. Não vai voltar mais aquele ensino tradicional. Em certos segmentos, sim. Mas esse choque de virtualidade que está todo mundo obrigando a tomar uma lição, a aprender, isso vai se acelerar. E a mesma coisa na economia, o setor de transporte, aprendeu e a tecnologia vem cada vez mais nessa direção, ele vai ter um banho de virtualidade, como a gente diz. O que é esse mundo digital? Digital. Nós já temos aqui no Brasil algumas experiências de gestão de frota, gestão de logística. Tudo isso vai ter uma aceleração brutal. digital. Então, nos próximos anos, eu espero viver um pouco mais para poder ver isso. É um choque de mudança no mundo comercial e social que a gente está acostumado. extremamente no setor de transporte. E aí tem uma vantagem com a Foton, porque a fronteira mais importante dessa mudança para esse sistema virtual e digital está acontecendo na China. Sim. Você vê o que o governo chinês conseguiu com o celular, com o 5G que eles têm lá já, essa integração para acompanhar a doença, para ver onde é que está o óculos, não volta mais para trás. E aí vai para outros setores. Então, cada vez mais essa tecnologia vai dominar inclusive a forma como se vai realizar toda essa atividade de logística. Inclusive lá na China eles conseguem. O produto da Foton está ultra preparado para isso tudo. Legal. Inclusive lá na China, né Mendonça, eles conseguem até rastrear o gasto das pessoas, né? Porque você vê, a civilização que inventou o papel moeda, hoje não usa nem mais o plástico, né? Tudo lá. Ah, não usa. Tudo no WeChat, né? Você vai para a China, é tudo no celular. É. Não tem dinheiro, não tem cartão, esse negócio de caixa eletrônica. Não tem mais. Não tem mais. Já não existe mais. Isso é fantástico. O caixa eletrônico na China é que nem o orelhão foi aqui no Brasil. Bom, é isso aí. Caiu em desuso, né? Olha lá, vamos dando boa tarde. Isso é evidente que vai chegar nas relações econômicas todas. Na logística não tem dúvida. Com certeza. E isso, a loja física Vai desaparecer É verdade, com certeza Portanto A distribuição como é É só você olhar o que está acontecendo com a Amazon Ou com as Empresas chinesas Semelhantes a Amazon O crescimento deles da Amazon O dia ele contratou 150 mil funcionários No meio dessa crise Porque aumentou As transações virtuais Mas que é transação virtual Mas o produto é físico Não tem como fugir disso É verdade, é uma revolução Que está acontecendo E até esse jeito que a gente está usando Nesse momento para se comunicar Também é uma adaptação dos novos tempos E olha só, Mendonça A gente quer dar boas-vindas aqui A nossa audiência Uma boa tarde para o Paulo Ruti Que está mandando aqui um abraço Um abraço de Tianguá, no Ceará Muito obrigado, Paulo Por estar conosco aqui Na nossa transmissão ao vivo Da Agência Transporta Brasil Queria mandar também um abraço Lá para o extremo sul do Brasil O Disque Pontes mandou aqui Olha só, Mendonça Diz que a Foton está muito forte no Uruguai É, Uruguai que tem um mercado aberto Com bastante competição Das marcas asiáticas Realmente a Foton tem uma forte participação lá Eu queria mandar um abraço para o Moisés Oliveira Salve, salve caminhoneiros do Brasil Moisés, um abraço para você E olha só, Mendonça Tem duas perguntas aqui De dois colegas Vou fazer primeiro aqui Uma que vem do Rio de Janeiro Do Luiz Humberto Monteiro Pereira Que é da Agência Automotrix Valeu, muito obrigado Davi Humberto por participar conosco E você já falou um pouquinho sobre isso Mas eu queria que você discorresse aí Depois dessa incorporação Dessas concessionárias ex-rede Ford Como está a rede Foton hoje E quais os planos de expansão Se é que dá para fazer algum plano Em tempos de pandemia Nós já demos uma Hoje temos uma rede nacional As principais Não todas Mas a grande maioria dos mercados Nós vamos estar presentes agora com a Ford Agora nós precisamos de um tempo Para arrumar a logística Porque os volumes Já estão aumentando muito E a gente precisa digerir um pouco A ex-crescimento Como eu te falei Nós aumentamos não só o número A rede de dealers Inclusive incorporando o gente Que tem 20 anos 25 anos 30 anos De mercado Mas também incorporamos uma linha Muito mais robusta Nós estamos trazendo Esse 2,8 toneladas É um caminhão A gasolina Ou a gaso GNV O preço básico Vai ser alguma coisa Como 65 mil reais Isso é muito abaixo Do concorrente Nesse segmento Estamos trazendo Um caminhão De 6 toneladas Que é A ponta tecnológica Que tem na China Com todos os equipamentos É um produto Que não existe Aqui ainda no Brasil E vamos trazer Também A ponta tecnológica Que a vantagem De uma empresa Como o Foton Eles vendem 400, 500 mil Caminhões por ano Então Quando eles fazem Investimento Rateia Por um número Muito maior De produtos E portanto O investimento Para eles Por unidade Vendido É muito mais baixo Porque a grande maioria Das outras empresas Sim Então esse é Um aspecto Que nos animou muito É ligar Desenvolvimento Tecnológico Chinês Na área De caminhões Certo Ao mercado brasileiro Inclusive Obrigando Os nossos concorrentes Aqui A ter também Uma corrida Aí Para manter Sempre atualizado Na questão Tecnológica Os produtos Aqui Essa oportunidade Só pode ser saudável Eles também estão Evidente Que A dinâmica Política Das coisas No Brasil Não é Uma coisa Muito simples Para eles Se gerirem Mas é por isso Que eles optaram Por ter uma Empresa nacional Brasileira Aqui Para fazer Essa produção Nós temos Eles Apontou Já tem Uma subsidiária Brasileira Integral Lá Em Guaíba Ela é Uma Trading Company Brasileira E é através Dela Que é Feita Toda A importação Seja de Produtos Prontos Seja de Componentes Para a produção Nacional E a gente Só espera Que agora A gente tenha Um Um certo Tempo De paz Aí Para consolidar Essa presença Dessa Sim Muito importante Isso E a vinda Da marca Ao Brasil É muito Bem-vinda E também É uma Concorrência Muito salutar Que traz Para o mercado Brasileiro Eu queria dar Boa tarde A Elivan A Elivan E ao Carlos Pelúcio Que estão Aqui Novamente Conosco Online E olha só Não entre em pânico Pois nem o mundo Nem o capitalismo Vão acabar agora Embora mudanças Importantes Deverão acontecer Como resultado Dessa crise São as palavras Do nosso Entrevistado Luiz Carlos Mendonça De Barros Que nos dá o prazer Nesta tarde De falar com a gente Vamos falar um pouco Sobre isso Como não entrar em pânico Porque o mundo Vai continuar acontecendo Mas Antes disso Vamos dar aqui As boas-vindas Para o jornalista Mauro Cassani Valeu Mauro Por estar conosco Para a Keila Maria Silva Também Valeu Keila Um beijo para você E homem nossa O Mauro pergunta aqui Será que no futuro Os caminhões Serão vendidos Também por e-commerce Já emendando Que na China Já é vendido Lá por e-commerce Ah é Agora O efeito Desse mundo digital Do setor de transporte Vai ser sentido Principalmente Entre Transportadoras Clientes Grandes empresas Porque O que vai desaparecer Quase que radicalmente É O mundo Físico Aquela história Do cara Ele querer Ir na loja Para entrar Debaixo do caminhão Isso você faz A Potom Tem um software Que diz Isso você faz No seu computador Esse software É uma coisa Impressionante Você entra Dentro do caminhão Eu quero ver A ligação do motor Com O eixo Isso tudo Vai ser feito Dentro do computador Do seu escritório Na sua casa Então Esse mundo É que é um mundo Que hoje A gente Tem até Dificuldade De pensar Como é que vai E a vantagem Da China É que Se há um lugar No globo terrestre Em que isso Já existe Na China Não tem Margação Você Senta Tem lá O cardápio É um cardápio Com O celular Lê Lê pelo celular Aquilo vai direto Para a cozinha O cozinheiro Já produz direto E depois Tem O sistema De entrega Lá A sua mesa O caminhão O transporte Vai ser a mesma coisa Eu Vou Ter o meu cliente Cadastrado Numa transportadora Que ele vai escolher Ele Simplesmente Tudo vai ser feito Nesse mundo virtual Agora Para que isso funcione O caminhão Tem que ter Tecnologia Para Aproveitar De toda Essa riqueza De Comunicação E isso virá Porque nós não temos Ainda no Brasil O tal do 5G Sim A China já tem O 5G As pessoas Dizem Ah o 5G Que é o 4G melhorado Não Não é verdade O 5G É um negócio Completamente diferente O 4G Era o antigo 3G melhorado Que era o antigo 2G melhorado Mas o 5G O 5G é um negócio Completamente diferente É um salto absurdo Não é uma coisa Impressionante A imagem O que ele pode fazer Você entra dentro do caminho Visualmente Visualmente Óbvio Sim E tem toda a informação De apoio Em volta Né Ah Agora É vamos dizer assim Nós temos que passar Por esse momento De insegurança Que nós estamos vivendo Hoje Tanto Na parte Da saúde Né Mas E como é que vão funcionar As sociedades Mas certamente Nós vamos ter aí Um Quando a gente for olhar isso Como história Daqui 5, 6, 7 anos É que nós vamos poder enxergar O efeito Que essa crise Terá Sobre o Como o mundo Está organizado Estará organizado Daqui 10 anos Teletrabalho Telemedicina Todos os novos conceitos Aí As tendências Sendo aceleradas E é isso Que a gente precisa Ficar ligado Nisso Que a gente precisa Se focar Para saber Como será O novo normal Né Mendonça Porque a partir Do final Da pandemia A gente vai ter Um novo normal Um novo mundo Que vai ter Muitas adaptações E todo mundo Vai ter que repensar O jeito De atuar E é muito bom Ter vocês aqui Ao vivo Com a gente Nessa tarde De quinta-feira Com a Luiz Carlos Mendonça de Barros Conversando com a gente Sobre o mercado De caminhões Sobre mega tendência Sobre Brasil e China E é sempre bom Ter aí A participação De vocês Viu Mas ó Só para dar uma pausa Na entrevista Eu queria A gente já está entrando Na reta final Aqui Do nosso bate-papo Eu queria deixar Um convite para você Aliás Dois convites Tá Primeiro Para você seguir O nosso perfil No Instagram Que é o Arroba Transporta Brasil Com conteúdo diferenciado Tem algumas interações Ao vivo Por lá também Não se esquece De seguir Para você Ter acesso A esses outros conteúdos E também Quero te convidar Amanhã Em dois horários A gente vai ter aqui Mais transmissões Ao vivo Direto Da nossa redação Ari Feltrin Da agência Transporta Brasil Pela manhã Pela manhã Às 11 horas Vamos fazer um negocinho Um pouco diferente Fazer um esquenta Para o jornal De boas notícias Eu vou entrar aqui Só para dar um bom dia Para a gente Carregar umas boas vibes Para a gente fazer aí Esse jornal Às 15 horas E amanhã Experimentalmente A gente vai transmitir Esse esquenta De manhã Pelo Youtube No nosso canal Da TV Transporta Brasil Para fazer esse teste Viu Legal estar com vocês aqui Ô Mendonça Para a gente finalizar aqui O nosso bate-papo Você que é um cara Que investe no setor automotivo Está trazendo caminhões Confortáveis e modernos Para o motorista brasileiro O caminhoneiro E a caminhoneira brasileira São os que estão aí Trabalhando E dando duro Para manter O pessoal Em isolamento social Então eu queria que você deixasse Uma mensagem final aí Para os caminhoneiros E caminhoneiras do Brasil Não Olha O Brasil O que eu vou falar Parece repetitivo Mas A verdade é repetitiva Porque é verdade O setor de transporte Logística No Brasil Tanto na sua dimensão Interregional Por ser o Brasil Um país imenso Com atividade econômica Praticamente em todo lugar Essa é uma diferença Em relação à China A China A China É imensa Mas quando você vê Onde tem atividade econômica É bem menor Que o Brasil Porque tem muito deserto Muito lugar lá E norte Não tem No nosso caso não E além disso E além disso A zona urbana brasileira O brasileiro Não é um consumidor O consumo Das famílias Isto é Das pessoas Representa Dois terços Da economia brasileira Isto é Dois terços Da economia brasileira Depende Do caminhoneiro Depende Da empresa De transporte Da empresa De logística Daí a importância Eu particularmente Sempre fui um investidor E fui empresário Na área financeira A Foton é a minha Primeira experiência Que é Pelo menos em termos De desafio Uma coisa Muito mais Chão no chão Do que o mercado financeiro Que são Praticamente virtual Então eu Fico muito satisfeito De poder ter participado Com você aqui E espero ter ajudado Um pouco Na compreensão Tanto do presente Como do futuro Para todo mundo Muito obrigado Luiz Carlos Mendoza de Barros Que é presidente Do conselho Da Foton No Brasil Foton que está Trazendo aí Novidades Para o mercado brasileiro De caminhões Principalmente na linha De leves E claro que você Ficando ligado aqui Na agência Transporta Brasil Vai ficar sabendo De todas as novidades Dos lançamentos Da Foton E de tudo que acontece No nosso mercado E muito obrigado A você Que está aqui conosco Nesta tarde Participando ao vivo E assistindo a nossa live E deixando aqui então O nosso abraço especial E amanhã Às 11 e às 15 horas Estaremos de novo aqui E não se esqueça Que amanhã tem O Jornal de Boas Notícias Com a participação Do Giba Gardesan Uma boa tarde a você Muito obrigado pela audiência E até amanhã